Um dia eu acordei com tudo errado Senti que meu sorriso desapareceu Quando olhei ao meu lado Vi que estava aprisionado Como um passarinho na gaiola Com as asas machucadas Já não podia nem voar Tudo que eu fazia dava errado No meu mundo limitado Sem ninguém pra me ajudar Mas de repente a mão me apareceu Percebi que era Deus Me tirando da gaiola Eu nunca me senti daquele ser Então eu abri as asas E ele me chamou pra fora Eu quero voar Como um pássaro livre Eu quero dançar Nas asas do vento Eu quero sentir Jesus ao meu lado Agora sou um passarinho livre Nunca mais serei Enganholado Mas de repente a mão me apareceu Percebi que era Deus Me tirando da gaiola Me tirando da gaiola Eu nunca me senti daquele ser Então eu abri as asas Então eu abri as asas E ele me chamou pra fora Eu quero voar Eu quero voar Como um pássaro livre Eu quero dançar Nas asas do vento Eu quero sentir Jesus ao meu lado Agora sou um passarinho livre Nunca mais serei Nunca mais serei Nunca mais serei Eu quero voar Eu quero voar Como um pássaro livre Eu quero dançar Nas asas do vento Eu quero sentir Jesus ao meu lado Agora sou um passarinho livre Nunca mais serei Enganholado Enganholado Agora sou um passarinho livre Nunca mais serei Enganholado Enganholado